Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Horizon Zero Dawn, diretamente de onde a gente parou. Estamos... Eu estou, na real, partindo em busca da nossa próxima missão. Deixa eu ver qual é a nossa missão que eu tô fazendo, que eu tenho duas missões abertas. Tem a combate à escuridão e o sol cairá. Ah, o sol cairá tá mais perto. Eu vou no sol cairá. O sol cairá tá pra onde? Tá pra trás? O sol cairá tá ali. Vamos na missão sol cairá? Mais missão principal. 300 metrão no capricho. Tá perto. Eu tô sendo perseguido já por... Mano, ficou escuro do nada o jogo. What? Joguinho, por favor, né? Por favor. Vamos ficar clarinho. Não gosto da escuridão. Tenho medo do escuro. Vamos que vamos. 280 passos. Sinto que estamos mais pro fim do que pro começo. Mais pra lá do que pra cá, mais pra lá do que pra menos do jogo. Não sei quanto mais, né, deveríamos chegar no fim, mas estamos perto, eu diria. Pô, já tô nível 20. Nem sei que nível eu tô, porque a barrinha tá sumida, mas eu acho que eu tô nível 20. Nossa, eu nem devia ter passado por aqui, mano. Eu andei todo esse caminho à toa, sendo que a missão é mais perto. E eu devia ter acendido a fogueira. Nossa, tinha uma fogueira ali, gente. Tinha uma fogueira aqui, eu tava... Ah, foda-se. Foda-se, eu não me importo. Eu não me importo mais com nada. Minha vida é uma merda mesmo. É uma merda? Isso que é foda esse jogo, né, mano? Eu sou obrigado a andar igual um filho da puta. Eu acho que a pé é mais rápido, hein, que esse cavalo lento da porra. Ah, ele nem pode entrar nesse local, o cavalo é inútil. Vamos lá. Ó, 200 metrão, 200 passos, eu sempre falo metro. Porção de merdiana. Meridiana. Tá uma rasteira na galinha. Vamos lá, acho que eu tenho que falar com o rei, né? Esse daqui é a missão do sol. Acho que eu vou ter que falar com o rei. Só, deixa eu me usar vida. Porque eu já tô com... Nem com a vida cheia eu tô. Agora eu tô. Espero que eu não farmei mais no jogo desde a última vez que eu gravei, gente. Então eu não tô com muitos itens, eu acho. Eu tô exatamente igual a gente parou. Que foi quando eu aprendi a converter mais itens e fiz o... Foi isso? Eu aprendi a converter mais bicho e fiz o pescoção? Acho que foi, né? Eu acho que foi. Estamos chegando. 60 passinhos na vila do sol. Tranquilaço. Mano, não chega nunca, mano. Eu tenho muita raiva desse jogo. Obrigado, senhor. 30 passinhos. Contagem regressiva. Ah, é lá no filho da puta mesmo. Vá até o palácio do sol e meridiana. Completado. Ok. Fale com a Vast. Eu vou chegar pra ele e vai mandar. As definições de vírus foram atualizadas. Desculpa, Vast. É a Vá de nome dele, não é a Vast. Quase lá. Quase lá. Pior que talvez tenha um fast travel aqui pra... Não, não tem. Então, beleza. Então, tô meio menos tenso. Menos com raiva. Vai lá, Vast. Vai lá, Vast. Alô, é você? Uhum. Acabou meu café. E depois que morreu, parece cruel. Ela não ia querer que perdêssemos tempo conversando. Ia querer que achássemos Durval. Ela disse que ele citou fumaça encobrindo o sol. Uhum. Conte o que encontrou nos papéis dele. Uma carta. Mencionava uma remessa de flama enviada pra um depósito aqui. Só que não tava endereçada pro Durval. O nome era Eiland Forjadeiro. Alguma ideia sobre isso? Parece familiar. Sim, um senhorio. Os Oseran vêm comprando muitos prédios pela cidade, incluindo um com esse nome. Hum. Deixe-me pensar. Fica no limite do Planalto, perto do templo. Era uma loja, mas podia servir como depósito. Se o Durval usou esse nome falso para a compra, talvez ele esteja lá agora. Vou reunir meus homens. Ok. Eu te encontro lá. Ok, ela é sempre a loba solidária, né? Lembre-se de que ninguém odeia o Durval mais do que sua tribo. Os clãs dariam tudo para pôr as mãos nele. Capturá-lo vivo? Pra poder negociarem por ele, só pode estar brincando. Nossa segurança depende de manter a paz. Se você tiver a oportunidade, capture-o vivo. O pior é que eu tô muito afim de matar ele se me der a opção, mas foda-se. Espere. Por favor. Quando conversamos, Aaron não queria falar dos detalhes da morte da Ursa. Compreensível, é claro. Mas agora que foram deixados a minha imaginação, eu só consigo pensar nesses detalhes. Você estava lá. Ela sofreu? Ela pensou em você. Ih, caralho, e agora, mano? Caralho, mano. Nossa. Na moral, velho, ela pensou em você, não. Vamos falar isso. Não é ela que tá sofrendo agora. É você. Mandar a real pra esse puto aí, perguntando... Isso é tão óbvio? Tem razão. Estou preso em minha dor. Não só na dela. E só resta uma coisa que pode me ajudar. Encontre Durval e traga-o diante de mim. Ele vai responder por seus crimes. Vai. A não ser que eu mate ele antes, né? Talvez seja o que eu faça, porque eu tô bem afim. Vá para o depósito. Então, vamos. Vamos ver o que tem nesse belo depósito. 200 passos. 200 passos nesse jogo são 10 minutos andando. Que é uma pena, porque eu tô com preguiça. Idiota. Ela prefere ficar conversando com o filho da puta em vez de matar o Durval lá logo. Vai, caralho. Bate a continência pro pai aqui. Obrigado. Que legal. Agora que eu percebi. Tá de noite e todo mundo foi e saiu. E, tipo... Porque esse lugar é cheio, né? O pessoal, como tá de noite, eles não tão mais vendendo coisa. Ah, só porque eu falei que tem um filho da puta vendendo coisa. Pau no teu cu, mano. Você acabou de quebrar minha teoria. Vai se fuder. Fiquei puto agora. Tava mó feliz com a minha teoria. Se conseguirmos ensinar uma só coisa aos caras... 40 passos. Estamos chegando na casa do Durval. Que nem é do Durval. Sauda... Uh, errei o caminho. 20 passinhos. Caralho, é aqui? Aqui é o lugar. Já em casa, Durval. Tenho uma surpresa pra você. Caralho! Ih, vai explodir tudo. Deu ruim, hein? Não, né? Ferro, cobre, exclusivo... Exclusivo... Exclusivo para um determinado... Ok. Vamos examinar a flama. Nossa, o cara armou a cilada. Vamos examinar a bomba. Desmontar lá, um mecanismo vai explodí-la. Ok. Tá, então qual vai ser o plano? Eu tenho que subir. Vasculhe o depósito. Ah, isso daí é comigo mesmo. Mais bomba. Agora não. Ok. O jogo não quer que eu vasculhe. Calma aí, amigo. Era pra eu vasculhar, não você. Isso é muita flama. Barrilho de flama... Barrilho de flama... Suporte. A fumaça vai escurecer o sol. E a cidade será incendiada. Nossa! Tem que ter uma forma de deter ela. Ok, vamos examinar. Ah, eu percebi. Será que se eu pular aqui explode? Jogue a flama pela janela. Fala sério. Na moral, esse é o plano? Ok. Acho que foi mais fácil do que eu imaginei. Ajudar a empurrar isso. Ok. Força bruta. Sou bom nisso. O que vai fazer? Salvar a cidade, espero. Mas quando a flama cair, vamos correr. Porque o mecanismo da bomba lá embaixo vai fazer ela explodir. Ah. Vamos sobreviver? Acho que não. Agora empurra. Deu ruim. Corre, caralho! Ixi, caralho. Deu ruim mesmo. Caralho! Conseguimos! Derval tentou com tudo e Meridiana continua de pé. Não é o fim. Derval disse que faria a Vá de assistir. Sem chance. Pra isso ele teria que entrar no palácio, que é muito bem protegido. Volta pra lá só pra garantir. Vou dar uma olhada aqui. Talvez tenham deixado algo pra trás quando plantaram a bomba. Beleza. Não esquenta. Se ele atacar o palácio, será o fim. Uhum, uhum. Ok, acabou essa quest. Então será? Talvez? Investigue a área. Porra, o que tem pra investigar nessa área? Uh. Ali é alguma coisa? Não. Rastro de botas com um pouco de flama nelas. É óbvio, né, mano? Que vai ter um rastro pra eu seguir. Senão não seria esse jogo. Esse jogo aqui, o que eles gostam de bostar... Bostar não, né? O que eles gostam de botar rastro pra eu seguir não tá no papel. Eu ia seguir rastro de tudo que existe. Fantástico. Não, eu não ouvi uns toro desses desde a liberação. Um minuto do seu tempo e fora as terras. Não, não tenho, senhor. Não tenho minuto. Infelizmente, você vai me perdoar. Tá bom? Meu tempo é muito... Solícito. Ih, tem uma passagem secreta. É óbvio, é o Harry Potter. É a câmara filosofal, mano. Cadê, mano? Como é que a gente usa a câmara filosofal? Tá nos livros aí. Aperta o livro aí que você entra na câmara secreta, velho. Puta que pariu, não é... Uh, não, tá aqui embaixo. Pensei que era a câmara filosofal, mas nem era. Siga o Derval até o palácio. Ok. Será que vai ter bomba lá no palácio? Olha ele, ele é... Eu não sei se é ele, é ele, essa porra. É ele. Ih, me viu. Me viu. Certeza, velho. Nossa, eu vou ter que matar o... Eu vou morrer! Nossa senhora, eu quase morri. Eu senti o fogo da maixão. Da morte. Eu tenho que descer, eu tenho que fazer o quê? Ah, eu tinha que descer mesmo, hein? Boa mulher, boa mulher. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Polidos irmãos, vai. Eita, caralho. Vai. Agora vai rolar uma super treta, eu vou matar todo mundo porque eu sou profissional e... Zerar o game, acabou. Não, mentira, não vai acabar ainda. Uh, tem água. Chegar na marotagem aqui pro Derval nem ver o que aconteceu com ele. Ih, me viro. Cadê o deus do sol de joelhos? Não reclama, seu chufa. Oi. Oi. Nossa senhora. Foi um. Foi outro. Falou, seus filhos da puta. Matei os dois, né? Deu nem tempo. Deu nem tempo pra que os caras sentiam o que aconteceu. Eu não tenho piedade. Pô, eu pensei que era o Derval, eu já tinha zerado o game. Nem era o Derval, eu fiquei mó triste agora. Tem que subir tudo. Ok. A gente sobe, né? Que grabe que eu tô todo no esgoto da porra do palácio, mano? Parece. 27 passos pra cima, tem uma escadinha pra cá. Alô, Derval! Hum, é ele ali. Olha o Avast morrendo pro vírus. Você roubou o meu direito de matar seu pai. Então vou me contentar com você. Eu vou gostar de ver os caras já queimando. Ainda mais porque você vai assistir comigo. Diga adeus para Meridiana, Avad. Inspire o fedor. Engasgue com as cinzas. Ih, acho que deu ruim, amigo. Tem algo errado. A carinha dela, mas ela mandou. Eu não, não ouvia nada. Tem fumaça surgindo na beira do planalto. Não! Deveria ser puro fogo. Não arroto de um queima-carfão. Olha, o cara botou a máquina de fuder tudo, mano. Tá, eu tenho que quebrar aquela máquina. Eu não lembro como destruir essa porra. Assim, né? Ah, tá. Né? Serve. Eu tenho que falar com esse cara? Ah, pau no cu dele, mano. Eu vou sair correndo. Ih, vai rolar treta aqui. Você deve ser a Nora que atacou o acampamento. E desarmou sua bomba. Ah, é? Foi mesmo? Bem, com ou sem bomba. Eu vou manchar aquele trono com sangue. Primeiro o seu. Depois do Avad. Uhum. Vamos ver, amigo. Hum, fudeu. O cara tem aí uma... Não sei que diabo é essa arma. Ô, amigo, você tá fudido, tá, velho? Porque eu nunca morri nesse jogo. Tá? Aí, ó. Eita! Para com essa porra, velho. Tá usando hack. Vadia é teu pai, mano. Aquele brocha. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não! Calma aí que eu vou zerar o game. Eu vou zerar o game agora. Eu vou zerar o game agora. Ó, ó, ó. Avaste, filha da puta! Avaste, eu vou fuder teu pai. Eu tô falando sério. GG, GG, GG. GG, zerei o game. Ixi! Tem mais um cara vivo? Vem aqui, seu filha da puta. Já matei teu pai, mano. Agora eu mato você também. Fui uma pirocada no teu cu. Vem, você vai correr? Vem. Seu merda. Pronto, foi todo mundo. Não dá nem tempo. E agora eu vou ter que escolher. Ih, cara. Ele tem o plano C. Eu sempre tenho também o plano C. Ah, o cara tem águia. Ah, bacana. Bacana. O cara consegue controlar as andorinhas. Legal. E pior que essas porra é forte pra cara. Ah, GG. Fale com dor, vó. Eu já zerei. Ah, mentira que essas andorinhas vão vir me matar. Ah! Os majestosos... Ah! Essa porra é imune aqui. Quer me... Calma. Ah, mano. Eu nunca matei esses pássaros na minha vida. Fraqueza fogo. Tá, calma. Fraqueza. Calma. Fraqueza fogo. Fraqueza fogo. Antes de eu ver a fraqueza dele. Deixa eu ver aqui. Uh, tem habilidade pra gastar. Minha habilidade vai ser o disparo triplo. Ok? E também eu vou botar aqui. Não dá pra eu botar mais nada. É ok. Vamos eliminar esses falquinos, mano. Cadê, sapo? Vem pra da puta. Você quer tretar? Errei. 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 Ok. Ok. Vamos botar um disparo triplo aqui. Vamos botar um disparo triplo. Vem seu merda. Vem seu merda. Bota a cara... Nossa, acertei o disparo triplo. Calma. 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 Nossa, eu vou morrer. 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 Pode. 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 Quase matei. Quase matei. Boa. 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 Nossa senhora, é muito forte esse jogo. Esse jogo é muito difícil. Esse jogo é muito difícil. Eu vou morrer. Eu vou falecer. Cara, eu tenho poção de resistência a gelo? Tenho. Toma. Tomei poção de resistência a gelo. Pode me fuder agora, filha da fruta. Pode vir, seu merda. Pode vir. Agora eu sou o Witcher. Nossa, eu expusí o cozinho dele. Nossa senhora, eu errei. Nossa senhora, agora é muito fácil, mano. Com poção é fácil. Vem aqui, seu merda. Vem aqui, seu merda. Bota, bota a cara aí. Um já foi. Não foi. Agora foi. Um já foi. Um já foi. Um já foi, caralho. Nunca matei essa porra, matei agora. Vem aqui você também. Bota a cara aí, bota a cara. Foi mais um. Nem foi. Agora vai. Agora foi. Não foi. Agora vai. Não tem munição. Plano B, plano B, plano B. Plano B vai ser atacar flecha. Cadê você, seu merda? Caralho, cadê essa porra, essa máquina? Cadê essa porra, essa águia do cara? Morreu? Espero que goste de enfrentar essas coisas, porque eu tenho mais a caminho. Não, não brinca. Nem brinca. Puta, ele não brincou mesmo. Olha que pariu. Essa resistência a gelo me ajudou muito, mano. Nossa, fudeu. Espero que goste de enfrentar essas coisas, porque eu tenho mais a caminho. Mais? Nossa, eu vou mandar flecha tripa. Vou mandar flecha tripa nessa porra. Vai ela, vai ela. Porra, sério que isso foi flecha tripa? Matei mais um. Moleque, eu tô profissa nesse game. Vai, 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 vai. Na boca, na boca, na boca. Ih, caralho, nem de dano. Nossa, errei. Hum, temos um pequeno imprevisto aqui. Eu não tenho mais poção. Vou mudar na piporinha dele. Caralho, eu tô errando. Vem, seu merda. Eu tenho que matar essa porra? Eu acho que eu tenho, hein. Ah, não. Calma aí. Tá falando que meu objetivo é ali. Não sei nem se eu preciso matar essa merda. Caralho. Se pá, eu preciso, hein. Se pá, eu preciso. É, acho que se pá, esse portão vai abrir. Tá, tá bom, amigo. Tá bom. Cala a boca. Ok, mais um já foi. Mais um já foi. Aqui é assim. Eu tô profissa no game já. Aqui é assim. Vamos craftar mais flecha aqui. Perfeito. Eu vou botar novamente aqui minha poção de resistência a gelo que eu tenho. Deixa eu aproveitar, vir aqui em montagem, fazer mais poção, porque eu não tenho como fazer. Tomei no cu. Tomei no cu. GG, GG, GG. Me fudir. Me fudir. Me fudir. Vai, bota a cara tapa aí. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, mais um, mais um, mais um. Errei, errei. A cabecinha na... Pariu, velho. Morre, seu merda. Caralho, essa porra não morre. Aí, agora vai. Caralho, mano. Essa porra não morre mesmo assim. Tô bem... Aí, caralho. Morreu, 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 morreu. Só falta um. Só falta um. Eu espero que ele não tenha mais. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma, 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 calma. Boa. Vou mandar três flechas agora. Boa, três flechas. Três... Não, não, não. Nossa, na boca. Acabou? Acabou. Foi tudo, foi tudo. Aqui é assim. ZG. Nossa, eu nunca tinha matado esses bichos e eu consegui matar. Todos. Matei seis, mano. Vem com o papai, caralho, de prima. Vem, filha da puta. Vem, chama aí tuas garças. Não, não, não faça isso. Não faça isso, senhor. Mas eu faço isso por ela. Pode matar. Não tenho medo. Mas conheço bem você, Erend. Vai estragar tudo. Não! Ih, caralho. Chegou a carnavalesca. Gente, sim. Nossa! Nossa! Tomou chapuletada, moleque. Boa, clã. Boa, clã. Nem acredito que eu passei de prima. Tô jogando bem agora. Falei, velho. Falei. Já tô profissa no game. Não dá mais pra ninguém, não. É, ó. Zerei o game. Puta que pariu. Fale com a Vale. Fale com o Erendi. Fale com o Durval. Puta merda. Eu vou ter que falar com todo mundo. Vamos falar com o Durval aqui. Nem sei quem é esse daqui. É o Avali. É o Veer Ranger. O que, senhor? Fala pra mim. Ela teria matado o Durval de imediato. Eu sei. Foi por isso que ela foi encontrá-lo em primeiro lugar, para executá-lo. Mas também me disse pra crescer. Devo admitido, é um pouco quando ela diz, mas... Tô tentando levar a sério. E crescer significa... Colocar o que deve fazer à frente do que quer fazer. Não é? Tá perguntando pra mim? Acho que você é mais velho. É, mas eu não ajo assim, ajo. Agiu com o Durval. Não me deu muito crédito. Parte de mim e ainda quero esperar a clara da noite acabar com ele. É, mas não vai. Porque você é um bom capitão. Qual é? Para. Vai me fazer chorar. E agora? Depois de tudo isso, o que fará Erendi da Vanguardia? Ah, é né, mano? A história dele acabou. Conseguiu uma vingança que ele queria. Ok. Ok. O que você acha que os Ossergon farão com o Durval? Primeiro, vão discutir sobre isso por muito tempo. Mas seja lá o que decidirem, não será rápido. Por mim, tudo bem. Na verdade, talvez eu passe na cela dele sob a arena solar pra lembrá-lo da punição. Ok, até mais, amigo. Isso é um adeus. Eu sei. Você tem que ir. Procurar assassinos, dominar umas máquinas, tudo num dia só. Quer saber? Quando te conheci, achei que era um figurão falando com uma moça bonita que foi escondida no meio do nada. Agora eu sei que só tive sorte de ter um minuto do seu tempo. Ah, eu vou chorar. Nossa, que fofo. Será que tem como eu beijar ele? Enquanto estiver por aí mudando o mundo. Sempre terei um minuto pra você. Talvez até dois. Caralho, o que você falou? Eu quero beijar ele. Eu quero beijar ele. Dá a opção, por favor. Senhor, abaixa. Abraixa. Abraixa, por favor. Senhor. Deixa. Senhor. Tá bom, não deixa. Puta, eu fiquei mal triste. Mano, ela mandou na lata, assim. Tem até dois. Nossa. Ah, mano, eu tenho um objetivo. Falar com o Durval, mas ele tá muito longe. Eu tô com preguiça de falar com o Durval. Vamos falar com o rei aí. Mandar ele tomar no cu e já era, mano. Vai, Durval. Rei. Tava perdendo vida, da onde? Eloy. Dizer que você tem minha gratidão não reflete o que eu sinto. Você salvou minha vida. Você salvou Meridiana. Eu sei, senhor. Eu sei. E por causa de você teremos justiça pela morte da Ursa. Podemos chorar sabendo a verdade. Sem a dor da incerteza. É difícil imaginar onde estaríamos sem você. E não quero nem tentar. Espero que considere ficar em Meridiana. Eu vou considerar, amigo. Tá bom? Eu vou considerar. Você e Ursa eram... Tipo... Suponho que seja óbvio que sinto... O que sentia... Por ela. Ela não me dava só conselhos. Ela me dava força. Então ela era tipo o personal trainer dele. Não podíamos ficar juntos. As relações entre os Kaja e os Ocelain em Meridiana já estavam bem volúveis. A união do Rei Sol com uma guerreira Ocelain teria levado a uma revolta na cidade e... Também a uma guerra dos clãs. Ok. Quem sabia disso? Somente um. Durval. Ele queria a Ursa, mas ela o rejeitou. Então o ciúme se tornou mais uma de suas odiosas motivações. Tá bom. Considere ficar. Vamos ver o que ele quis dizer. Por que quer que eu fique em Meridiana? Eu achei que isso fosse óbvio. Não pra mim. Bom, pra começar, você impediu a cidade de ir pelos ares. Você é forte, sagaz e competente. Seria bom ter alguém como você ao meu lado. Então você quer que eu fique por interesse. É isso, né? Nossa, assim como você usou o Ersa? Caralho. Não sou uma substituta. Preciso fazer do meu jeito. Nossa, velho. Agora eu posso mandar na lata. Posso, né? Vou mandar um coração pra ele, mano. Será que dá pra eu pegar ele? Acho que não, né? Por que eu quero pegar todo mundo? Não sei, mano. Tô sentindo falta de amor nesse jogo. Eu vou mandar... Não, não sou uma substituta. É melhor parar um pouco pra pensar no que você disse. Você perdeu a Ersa. Uma mulher que ficou do seu lado e que facilmente seria descrita como forte, sagaz e competente. Está bem claro o que você sentia por ela. E agora me pede pra ficar no lugar dela. Está me oferecendo emprego? Ou se declarar... Caralho, mano. Essa mina manda real na lata. Meu sol, você é mesmo parecida com a Ersa. Até no olhar afiado para tolices. Eu acho que esse cara é gay. Eu acho que esse cara é gay. Resolver meus sentimentos. O que eu falei? Mano, que cara filho da puta. A namorada dele morreu e ele já quer eu? Vai tomar no cu, mano. Não, até mais. Eu não converso com gentinha desse tipo. Talarico morre cedo, porra. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Bom, só temos uma quest restando. Uh, ganhei ponto de habilidade. Deixa eu ver o que eu posso gastar aqui na habilidade. Eu posso pegar... Esse daqui que é a catadora a mais. Vamos pegar o catadora a mais pra eu pegar mais item. E eu vou mandar um fast travel, inclusive. Bom, nossa quest é ali. Vamos mandar um fast travel. Nossa, eu não acendi um monte de fogueira. Vamos dar um fast travel pra cá. Opa. Pra cá. Pra gente poder partir pra próxima fogueira. Pra próxima fogueira não, né? Pra próxima missão. O problema é que... Eu tô sem item. Pra fazer poção. Nossa. Eu tô sentindo que... Eu talvez tome no cu se eu fizer essa quest. Essa próxima quest, na real. Mas eu vou fazer porque eu sou louco. Mas eu preciso tirar um tempinho pra farmar, hein? Preciso... Olha, tomar uma machucadinha, meu. Como é que chama o cavalo nessa porra? Defina o meio não é assim. Acabei de tomar poção sem querer. Puta que pariu! Filho da puta! Como é que grita cavalo? Cavalo! Ah, lembrei. Eu não tenho cavalo porque eu dei fast travel. Eu esqueci desse detalhe também. Eu sou um merda. Bom, gente. Vamos não ter que capturar mais um cavalo pokémon aqui. O cavalo... Onde tem um cavalo pokémon? Só tem cavalo pokémon aqui. Eu vou ter que dar um TP pra cá, eu acho, então. É, eu acho que eu vou ter que dar um TP pra cá. Ah, eu sou um merda. Pronto, já capturei meu cavalo. Foda-se. Meu cavalo aqui não é um cavalo, na verdade. É um bode. Mas é um bode e cavalo porque eu posso andar em cima dele. Então, teoricamente, é um cavalo. Né? Mas é um bode. Que talvez seja um cavalo. Eu até morri no processo, mas isso não veio ao caso, né, gente? Isso a gente ignora. Vamos lá. 700 passos da próxima missão que se chama... Deixa eu pegar essas fogueiras aqui. Tem uma fogueira aqui que tá falando. Onde tem fogueira aqui? Tá aqui. Deixa eu pegar. Para, cavalão. Para. Boa, moleque. Acende a fogueirinha. Não, mano. É pra acender a fogueira, velho. Aí, velho. De salvamento. Acender a fogueira. As fogueirinhas acesas. Eu vou aproveitar esse tempo para pegar esses itens aqui. Porque esses itens... Aí, ó. Dá vida. E eu preciso de vida. É sempre bom aceitar uma vida, né? Ainda mais eu, Alan, que morro mais do que sobrevivo. Então, não é uma boa ideia. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Vai lá, cavalão. Acho que é a única... Essa daqui é a única quest principal que eu tenho. Deixa eu confirmar. É a única. Ok. Nível 20. Não sei se eu vou ter a capacidade mental de fazer. Eu estou nível 21. Acabou que ela está mostrando ali em cima. Não está mais, mas estava. Eu estou nível 21. A quest é nível 20. Só que esse jogo é meio mentiroso. Ele fala que é nível 20, mas você tem que ser nível 50 para conseguir. Pelo menos no meu caso, porque eu não tenho muita capacidade mental. Então, as ciências de eu morrer são 44%, vírgula 8. Eu precisava caçar uns bichos, tipo esses bichos aqui. Para eu ter carne para fazer poção. Vou. Não vou. Estou com preguiça. Estou com preguiça. Eu podia ter comprado? Podia. Mas estou com preguiça também. Eu não preciso de vida, né? É só eu não morrer. Ué? Cadê a missão? Cara, esse jogo é bugado, mano. Está falando que a missão é para cá. Ah, é para lá. Maravilha. 400 passos para a esquerda. E chegaremos. A missão. Porque eu nem lembro qual que é a missão, na real. É a das sombras. Olha aqui. Tem fogueira por aqui? Tem uma fogueira indo reto. Eu vou acender aquela fogueira. Porque se por acaso eu precisar voltar aqui... Nossa, esse jogo é bem bonito, né? Puta que me pariu. Descobri o perna longa. Que porra é o perna longa, velho? Vai chegar o que que é a veninha? Adoro perna longa, gente. Quem gostava de perna longa? Eu gostava de perna longa. Gostava de pênis e perna longa. Cara, é cavalo. Não cai, hein? Cara, está rolando a treta ali? Esses homens são da paz ou não? Deixa eu confirmar se esses homens são da paz. Ei, Loi. Vamos confirmar se esses homens são da paz. Amigo, você é da paz? Ok, ele é da paz. Confirmado. Gente, obrigado. Só queria confirmar se vocês são da paz. Se vocês são da paz, eu gosto de quem é da paz, ok? Fogueira acesa se eu precisar voltar aqui. Que caralho é isso aqui, mano? Ah, tá. É um perna longa? Eu não sei que diabo é um perna longa. Ah, mano. Meu cavalo travou na porra do mar. Boa, boa. Perfeito. Sobrevivi. Sobrevivi. Com o meu belo cavalo. Olha, aqui dá pra eu capturar mais cavalo se eu precisar. Excelente. Mas eu não quero. Olha, tem patinho aqui. É isso que eu precisava. Nossa, tem muito patinho. Eu não vou. Eu matei o patinho, mas eu não vou pegar porque eu tô com preguiça. Hoje eu tô com uma preguiça fora do normal pra eu pegar item em jogo. Não sei porquê. Enfim, né? Olha, 200 espadas já tô perto, eu acho. Esse cavalo é meio lento. Aqui não é um cavalo. Na verdade é um bode. Descobriu fogueira. Cadê fogueira? Tá uma fogueira pra cá. Caralho, cavalo. Para de subir na porra da pedra. É sempre bom acender fogueira. Eu sei que é chato, é chato. Mas eu tenho que acender pra... Pra poder ter um fast travel pro lugar. Senão eu tô fudido. Mano, e na luta com os passarinhos lá, aquela porra de resistência a gelo me ajudou pra caralho, mano. É muito bom essas resistências. Então se eu for lutar com aquele dinossauro... Uh, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, para, para, para. Deixa eu ver se essa porra aqui vende poção. Amigo, o senhor teria uma poção aí de amor pra vender pra mim? É uma amiga, é uma mulher. Vamos ver se tem uma poção do amor aqui. Nossa! One, two, three, four, five. One, two, three. Puta, é caro pra caralho. Gastei muito caco de vidro, mano. Tô triste. Tô triste. Erros foram cometidos. Cometi erros. Cometi erros. Hum, tá, deixa eu ver o que eu posso vender pra ela. Tem alguma coisa inútil? Vender por cacos. Tá, eu vou vender por cacos, então. Vender por cacos. Vou vender por cacos, então. Tudo que, ó, vender por cacos a gente vende. Tudo que pode só vender por cacos é porque é inútil. Então, eu posso vender por cacos. Eu vou vender por cacos. A gente pode ter uns cacos. Eu queria comprar coisa por cacos, ia ser bem bom, mano. Ainda mais quando a gente é criança que quebra tudo. Imagina, que sonho. A gente ia ficar rico. Caralho, ia ser muito bom, né? Aproveitar e pegar essa plantinha. Já tô aqui. Pronto, 100 passos. Tô cheio de poção agora. Cheio, né? Depende do que você considera cheio. Tô mais ou menos ali. Mais pra menos do que pra mais. Vamos lá. Ah, é. Eu tinha que derrubar a rede. Boa. Suba a escarpa. Que diabo é uma escarpa? Calma aí, mano. O cara mandou eu subir a porra da escarpa. Eu não sei que diabo é uma porra de uma escarpa. Silêncio. Ah, seu nome devia ser Silêncio. Nossa, um trocadilho em inglês. O nome dele é Silence. E daí Silence é Silêncio. E daí ela mandou um trocadilho que perdeu a graça em português. Que triste. Foi até engraçado. Eu ri muito. Mentira, nem ri. Vai, senhora. Vai, senhora. Vai que eu quero fazer essa quest aqui no capricho pra zerar. Puxa, tem uma fogueirinha aqui. Acho que o jogo sabe que eu vou morrer. Agora você acende o fumo. Hum, ok. Ok, mais um criando meu corpinho. Mais um criando meu corpinho. Normal, né? Alô? Agora era a hora de você finalmente aparecer. Nosso propósito esta noite é derrubar os focos em rede. É, explica a parte que eu não sei. Como? Como? Pra começar, será preciso infiltrar-se na base do eclipse. O quê? É isso aí. Puta, um pescoção modificado. Escale o pescoção. Inserido no topo de seu disco, você verá um tipo de módulo. Destrua ele e a rede de focos será derrubada. Bom, parece fácil. Só que pra mim, não vai ser. Não faço parte de nada. Sirvo meus interesses, sempre. Ok. Mas, é verdade que eu... Ajudei o eclipse. Mas só depois vi no que podem se tornar. Foi um erro meu. E falei de tudo para consertar. Qual tipo de ajuda você deu a eles? Atravesse a fenda, Eloy. Tem que se concentrar no que importa e sem me questionar. A mina tentando com a porta da sombra, mano. Usando droga. Tipo, a mina levantou como se ela fosse bater nele, tá ligado? Mas o cara é um fantasma. Beleza, vamos lá. Bom, a missão é fácil. Escalar um pescoção. Obviamente, não vai ser só isso. Porque, né? Se fosse só isso, ia ser muito fácil. É, óbvio que não vai ser isso, né? Aí, ó. Alô, vem aqui, cabecinha. Alô, segura! Puta! Tcharam! É, amigo. Óbvio que não vai ser fácil, né, velho? Vem aqui, dinossauro do caralho. Puta, logo dois, mano. Logo dois dino. Tá, eu vou matar um. O outro vai me ver. Eu vou tomar... Dá pra eu converter, será? Pronto. Ó, o outro nem me viu. O outro nem me viu, ó. Ó, nem me viu. Nem me viu. O bicho nem sabe o que aconteceu, ó. Ó, 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 ó. E me viro. Nossa, essa pô é forte! Nossa, o dinossauro é super forte. Tá, o corpo dele. Fraqueza, raio e fogo. Beleza. Vai fora, dinossauro do caralho. Nossa, essa porra explode. Calma aí que eu tenho o plano B aqui. Nossa, tomara o choque. Tomara, tomara, tomara. Boa, boa, boa. Morreu? Morreu. Morreu ou não? Morreu? Não sei o que tá acontecendo. Nossa senhora, eu vou morrer. Nossa senhora, eu vou morrer. Nossa senhora, eu vou morrer. Eu falei que não ia ser fácil. Nossa! Matei um, matei um, matei. Matei, matei, matei. Boa, foi, foi. Agora eu vou pegar essa flecha. Morri. Calma aí que a gente tem que dar... Eu sabia que ia dar merda nesse jogo. Ok, 87. Sem munição, obviamente, tá sem munição. Boa. Calma, calma. Eu vou tentar... Filha da puta. Matei. Agora você é o próximo. Nossa senhora. Ah, fala sério aqui. Você é o... Para de atirar essa porra, dessa piroca no meu... Vem aqui. Vem aqui, seu merda. Vem. Vem agora. Vem agora, filha da puta. Pronto, matamos. Viu? Matamos. Morreu não? Agora morreu. Então, deu tudo sob controle. Tudo sob controle. Fica tranquilo. Matei todo mundo. Tô profissional já. Perna longa. Então isso era um perna longa. Porra, esse bicho é forte, hein? Se fuder. Se eu soubesse que essa porra era forte assim, eu nem tretava. Eu fui por trás dele pensando que ele ia morrer na hora. Morreu porra nenhuma. Caralho, pescossauro. Ih, tem outro ali. Puta que pariu. Por favor, não seja um pênis longo. Senão eu vou ficar meio chateado. Eu acho que é um pênis longo. Nossa, eu tô quase certeza que é um pênis longo ali. Mas eu vou escorregando assim. Nossa, os esquemas aqui eram a minha ultra armadura, mas eu tô preguiça de trocar. Porque eu vou perder muito tempo, eu não quero perder tempo. Tá, o pênis longo tá aqui. Nossa, é um pênis longo mesmo. Tá, esse bicho vai tomar no cu, quer ver? É assim que a gente fode um bicho, ó. Pronto. Ih, caiu. Se fudeu de novo. Parabéns. Cai no chão aí. Parabéns. Mais um acerto crítico. Parabéns. Se fudeu de novo. Aqui é assim. Mais um. Valeu. Valeu. Parabéns. Se fudeu de novo. É assim que se mata, mano. Aí, ó. Pronto. Zeramos o game. Matamos o pênis longo aqui. Fácil. Pronto. Mais um pênis longo morto. Cadê o Triceratops que eu tenho que subir? É aqui? Esse pai é aqui, hein? Mano, é muito fácil. Esse bagulho de choque é muito roubado, essa arma aí de choque. Não sei se é roubado, né? Mas, enfim. Funciona muito bem. Não, não, não. Ei, Loi. Pro outro lado, ei, Loi. Aí. Boa. Tem até um bagulho aqui. Vamos pegar? Caixa de suprimento sempre bom. Explosões ao longe. Esqueça isso. Não é da sua conta. Ih, caralho. Eu que digo que porra é da minha conta, mano. Ih, caralho. Não, calma aí. Eu vou trocar de armadura. Foda-se. Eu vou botar o stealth. Cadê? Cadê o bagulho stealth que eu tenho? Eu vendi? Não, mentira que eu vendi. Ah, não. É esse aqui. Beleza, é essa aqui. Maravilha. Pronto. Morreu? Morreu. Essa aqui vai me permitir andar sem ninguém me ver, eu acho. Pelo menos esse é o plano, né? Eu não preciso matar todo mundo. Eu posso muito bem passar sem matar ninguém. Tipo assim, ó. Ó, eu vou rolando. Essa armadura é a OP, mano. Tá chegando perto. Bate a elevação. Tá, calma aí que agora me fodeu, mano. Deixa eu me esconder aqui. Acho que eu posso passar até andando assim, mano. Olha aí, ó. Foda-se. Ninguém me vê porque eu sou a OP. Eu tenho a armadura mais a OP do jogo. Aí, ó. Pronto. Pronto. Ridículo. Ridículo essa armadura. Tá bom. Relaxa, amigo. Eu acho que eu tô com a armadura mais a OP do jogo. Fica, Tranks. E agora? Ih, caralho. Calma aí, mano. Calma aí. Plano B. Calma aí. Ah, tá. Maravilha. Cadê o pescoção? Eu vou te mostrar o pescoção sumir. Confira a Ravina à esquerda. Só pode estar lá. Eu achava que você conhecia a área. Em direção às explosões. Lindo. Você tem apenas uma chance aqui, Eloy. Então me poupe do sarcasmo e faça valer. Caralho. Está vendo a ponte lá na Ravina? Sim. Memorize a localidade. Tem um ponto de rapel na lateral. É por lá que você sai. Maravilha, maravilha. Evite os ou mate-os. A escolha é sua. Eu vou evitar. As explosões cobrirão os barulhos. Procure o pescoção e destrua o módulo no topo. Qual que será que é o melhor pano? Prontinho. Pano. Eu vou evitar. Eu estou com a armadura of favor. Eu não vou matar. Filho da puta! Chupa meu pênis. Ih, caralho. Teu irmão está aqui? Então mata teu irmão também. Caralho. Toma no cu, porra. Que assim, mano? Eu vou evitar. Não vou matar ninguém. Porque eu acho que eu não preciso matar, entendeu? Né? Vocês não acham? Pois é. Eu também acho. Eu tenho o soldado. Deixa eu ver onde é que tem soldado nessa porra. Tá, tem aquele Jonathan ali. Eu vou matar ele só para não dar merda. Mas vai ser a única pessoa que eu vou matar. Não vou matar mais ninguém. Pronto. Filho da puta. Pensa o quê? Eu estou sentindo que esse cara aqui ia fazer merda comigo. Ô, amigo. Opa. Calma aí, mano. Calma aí. Eu estava testando o bagulho. Não tem nada aqui, não. Ih, caralho. Me viram. Ih, caralho. Me viram. Ih, caralho. Me viram. Ih, caralho. Me viram. É óbvio que me viram, né, mano? Eu não consigo zerar um game sem fazer merda. Cadê? Onde é que eu estou, porra? Ih, caralho. Calma aí. Aquelas porra explode. Aquelas porra explode. Explode, porra. Explode. Explode. Vai, vai. Nossa, que cara forte. Explode. Boa. É óbvio que ela errou, né? Filha da puta. Pronto. Tudo sob controle. Matei todo mundo. Tudo sob controle. É, mineração sim, viu? E aí, onde é que eu tenho que ir nessa porra? Ah, ali. Ih, cara, tem um baú aqui? Ah, não. Tem vários pontos de dados. Vários pontos de dados. Vixe. Armadura cerimonial. Nossa, eu quero. Tem como? Essa armadura. Só tem um homem grande bastante pra usá-la. Eles. Eles quem? O abrigo é dele? Não é nada extravagante. O que espera de um fanático? A única extravagância dele é a brutalidade. Tá, eu vou ouvir o álbum. O suficiente para ter... Nossa, tem um monte de coisa pra ver, mano. E a preguiça? Ele nunca vai aprender as verdadeiras lições do sol. Eu tentei instruí-lo. E a preguiça? Mas a sombra da influência da mãe dele o encobre. Um dia, eu levei até a varanda do palácio para contemplar a oferenda de um sacrifício noéu. Mas ele não demonstrou nenhum interesse. Ele disse que o meu pai... Olha para o sol, eu disse. Não proteja seus olhos. Em tudo, ele é absoluto. Ah, tá. Eu tenho que empurrar o bagulho. Do outro, acaba com o erro. Conseguiu. Ok. Tá, calma aí que tem 540 arquivos de áudio para ouvir. Estou com meio preguiça de ouvir tanto áudio assim. Bom, eu peguei todos os áudios. Qualquer coisa para eu ouvir depois. Colocando-o debaixo da asa, enterrando a cara dele em seu peito. Ele é fanático mesmo. Ele tem foco, diferente de você. Eu tenho foco também. Agora, que tal encontrar o pescoção? Não seria fácil arrastar o pescoção por esse caminho. Então, pra quê? Encontre-o e suba até o topo. Destrua o módulo. Depois saia daí o mais rápido que der. Oh, achei o pescoção. Eu subo por onde? Por aqui. Já fiz, amigo. Confia. Ok. Ok, chegão. Vai dar merda. Vai dar merda. Certeza que vai dar merda. Que porra é essa? Eloy, isso não é hora. É. Onde agumeraia? Abra a caixa do módulo. Agora. Eloy, me obedeça ou será o fim. Ixi. Carinha dela, tadinha. Nossa, acordou a porra do bicho. Puta que pariu. Vai corromper o pescoção. Entidade, venho até aqui. Deu ruim. Entidade, calculou o mal. Deu ruim. Entidade, não pode destruir-me. Eu estou além dela. Você pode estar, mas isso não. Da porra, ela corrompeu o bagulho. Destruir entidade. Vem pra cima, filha da porra. Pode... Puta que pariu. Uma mentira. Nossa, tomei no cu. Hippie. Caralho. Nossa, velho do céu. Tá aí. Bom, talvez eu não tive... É óbvio que eu vou seguir em frente. Foda-se. Corre, caralho. Mano B. Mano B. Perdeu o botulhado. Tô com um pequeno problema técnico. Meu pai me chamou aqui. E daí... Caralho. Caralho, velho. Sendo metralhado. Pulou. Siga em frente. Olha para o lado. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Foi, pai. É que eu tô jogando. Você fez eu morrer. Vai, caralho. Agora vai. Agora eu juro. Agora eu juro que eu tô esperto, mano. Agora eu juro que eu tô esperto nesse game, mano. Agora eu tô profissional dos jogos eletrônicos. Agora eu tô profissional dos jogos eletrônicos. Ninguém nunca vai me achar, mano. Ninguém nunca vai me achar. Isso aí. Isso aí, caralho. Aí, confia no pai, mano. Ih, caralho. Fudeu. Recarrega aí, caralho. Ixi, Maria. É moleza. Ai, caralho. Confia no papai. Confia no papai. Confia no papai. Sem chance. Vai, porra. Vai, porra. Vai dar merda. Quase lá onde. Você tá quase no diabo. Eu não vou lutar mesmo, senhor. Já morro até sem lutar. Vou morrer lutando. O quê? Não sei o que eu falei. Sério mesmo? Ah, que ó... Legal, mano. Legal, amigo. Corre. Não tá acabando, não. Corre. Corre. Plano B. Plano B. Plano B. Au! Au! Nossa, tomei no cu. Relaxa, relaxa, relaxa. Agora é a fuga, agora é a fuga. Qual o botão? Qual o botão que usa mesmo? Assim. Nossa senhora, de primeira, velho. De primeira eu fiz. De primeira. Nem morri nenhuma... Nossa. Agora é só porque ela morre, né? Agora ela morre, né? É óbvio que ela morre. Jogo ridículo. Jogo ridículo. Tá viva, Eloy. Tá viva. Fica tranquila. É que eu tava com a armadura errada. Eu tava com a armadura do stealth, sendo que, né? Eu tava meio... Pra treta. Esse cara aí tá escondendo alguma coisa, esse Silent. Não sei o que, mas tá. Tem alguém atrás de mim? Eita. Grosseiro, mas sobreviveu. Você sabia que o Ad estava lá e me mandou pra ele? Não negarei que arrisquei sua vida. Mas era o único jeito. Agora, com a rede de focos desativada, tivemos sucesso. Veremos os segredos do Zero Dawn. Não posso mais lhe confiar segredos. Ótimo. Então ficou mais sagaz. Confiança para tolos. Ela muda e desmorona como areia. Não peço um alicerce para qualquer parceria. Mas interesse mútuo. Aí sim, é uma base sólida sobre a qual podemos construir nova ciência de relacionamento. Você fala muita merda, cara. Precisamos de respostas, Eloy. Graças a você, estamos pra consegui-las. Em Pôr do Sol. Nos falamos de novo. Nossa, eu vou ter que voltar lá pra cidade, então. Porque Pôr do Sol é a cidade. Maldito. Bom, pelo menos eu acho que essa missão... Oh! Concluída. Ah, que delícia. Nossa, eu ganhei esse 10 mil de experiência, mano. E ao Zero Dawn. Segredos das profundezas da terra. Deixa eu ver qual que é a missão. Evidências no nosso que o local onde Elizabeth Sobek trabalha no projeto Zero Dawn está enterrado sobre a cidadela. Tá, então estamos aí mais perto dos segredos. Eu tenho dois pontos de habilidade e não tenho onde gastar. Eu queria botar aqui e aqui. Aqui e aqui. Mas... Onde que é a missão? É lá na cidadela? A gente já aproveita. Nossa, eu falo. Esse jogo é filho da puta. Eu vou botar a fogueira... Eu vou nessa fogueira aqui de brinde. Acho que eu já faço esse pescoção no próximo vídeo, né? Porque, pô, esse daqui já... E daí eu já parto pra lá, hein? Então vamos nessa fogueira. Eu tenho pacote de viagem rápida. Dá pra ir tranquilo. Então vamos ver. Esse jogo adora me mandar pras pontas do mapa. Eu já tô do lado de um pescoção. Então eu vou aproveitar e fazer ele no próximo vídeo. Acho que antes de fazer a missão. Talvez, não sei. E de brinde já estamos do lado da missão. Já pulo. Faço a missão. E já era, caralho. No capricho dessa porra de jogo, porra. Maravilha. Essa missão foi devagar interessante, mano. Porque, né? Você não precisava matar todo mundo. Eu não consegui porque eu não tenho habilidade, mas... Dá pra fazer sem matar todo mundo. Tirando a segunda parte, né? Que a porra do dinossauro acorda lá e mata todo mundo. Tirando o sarro, Rex. Carregando a fogueirinha já vai dar pra salvar o jogo. Vai, joguinho. Boa, moleque. Salvou no capricho, velho. O jogo já salvou, na real. O jogo salvo. Enfim, gente. O jogo tá salvo. Já estamos bem mais perto agora da missão. 900 passos. E estão ainda do lado de um pescossauro Rex aqui. Eu acho que eu vou fazer ele antes de fazer a missão. No próximo vídeo. Não sei. Eu também já descobri um monte de lugar de melhorar meu negócio. Mas acho que, né? Porra, velho. É muito repetível ficar fazendo essas coisas. Então, talvez eu nem faça em vídeo. Mas, enfim, gente. Esse vídeo já ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Mais um episódio de Horizon Zero Dawn. Comenta o que acharam por favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.